Ela no circo é artista Voa pra sair do pédio Conquista o seu alto trapézio Pra lá e pra cá, pirueta A plateia faz careta De frio na barriga que dá Vai debaixo da luna Dançar o bailado Deixar que bancada de pé Vai dar lira ao areme Nem pensa em vexame Desse picadeiro Ela é Ela é malabarista Voa pra sair da pista Pra outra melhor atuação E eu na plateia Atento Esperando um momento Qualquer pra te ver No circo do meu coração No circo do meu coração No circo do meu coração Obrigada.